Antigamente era totalmente diferente. O começo de tudo foi em 1984, somos natural de Ijuí, do Rio Grande do Sul, e lá nós não mexíamos na agricultura, lá nós mexíamos no comércio. Eu li na revista Manchete, Brasil irá ser o celeiro do mundo, em especial o cerrado brasileiro. Eu consegui botar na cabeça do meu pai e dos meus irmãos que nós tínhamos que entrar na agricultura e não no sul, e sim no cerrado. Porque realmente aqui, com a graça de Deus, o sol nasce para todos e todo mundo aproveita a chuva que Deus manda, não existe frustração de safra. Aqui no começo realmente era uma coisa muito difícil, porque nós não tínhamos essa tecnologia que tem hoje, era uma tecnologia muito precária. Eu e meu irmão Lauro tocava esse trator dia e noite para nós poder iniciar nossa atividade agropecuária. Então tudo era manual, aquele arado lá eu tinha que puxar uma corda para ele baixar e começar a aração, muito suor, muita dificuldade, mas eu nunca, nunca pensei em abandonar, sabe. E aí em 94, essa sociedade familiar se dissolveu, e aí eu e minha companheira, a dona Emília, a gente começou a nossa caminhada sozinha. No começo era difícil, cara, era de domingo a domingo. Qualquer coisa a gente estava no batente. O Vilso plantava, ia no trator, eu com os meninos pequenos do lado, badecava a plantadeira, fazia daquilo uma brincadeira. Dormir dois, três anos no chão até conseguir ir juntando as coisas, né, porque a prioridade era adquirir os maquinários, porque faltava muita coisa. E aí de repente a gente consegue colocar os dois filhos do nosso lado. Deu certo porque eu acho que está juntando a experiência com a inovação. A palavra certa é nosso sonho realizado, é a gente ter vencido. Nós estamos tentando perpetuar aquilo que o seu Vilso e a dona Emília criaram e plantaram lá nos idos dos anos 80. A gente vai continuar o trabalho dos nossos antecessores e tem os meus resultados bastante diferentes. É aquilo, né, o pai e a mãe eram um só, eu e minha mãe já somos dois, os filhos vão ser quatro, cinco. Então, se a gente parar de crescer, um dia nós vamos ser pequenos. E o que eu espero para o futuro é o desejo de expansão, de crescimento, na mesma proporção que a família também está crescendo. Então, que a empresa perdure por muitos anos. A cada dia que tu acorda tem uma coisa nova e você se aperfeiçoa nessa coisa nova. Para mim, que comecei na agricultura com aquele trator sem nenhuma tecnologia. Hoje em dia, o equipamento, a plantadeira, a coletadeira, ela trabalha sozinha. Naquela época, ela não tinha nada disso, era falha no plantio, era folheta feita errada, entendeu? Então, hoje, isso tudo vem a somar nessas produtividades altas, essas super safras em cima de super safras, né. Primeiramente, sempre se agradece a Deus, né, por esse sucesso que ele nos concedeu. E eu não sou ninguém sem o meu filho, sem minha filha, sem meu gênero, sem minha nora, sem minha esposa. Eu, sozinho, não faria nada disso. Mas é o que eu sempre digo. O William é o gestor da lavoura. O Gabriel é o gestor da indústria. A Letiane é a gestora financeira. A Dona Emília toca as empresas subsidiárias do grupo. E eu faço o Rally uma vez por mês.